E depois dele, que faz exercício todos os dias, o nosso Marcos Figueiredo. Roda aí, acompanhe. O bandido foi preso por investigadores do 77DP em uma pensão no centro de São Paulo. O homem já era procurado por integrar a conhecida gangue da bike. Com a ampla divulgação do crime que vitimou a cantora Sula Miranda, a equipe de investigação reconheceu esse rapaz como um dos alvos da associação que a gente investigava. Em entrevista informal aos investigadores, ele assumiu a autoria do delito e chegou, inclusive, a exibir a roupa que ele usava no dia do fato. O assaltante foi flagrado por câmeras de segurança no exato momento em que aborda a vítima. A cantora está na calçada e se prepara para tirar uma foto da apresentadora Claudete Troiano. O bandido vem de bicicleta e arranca o celular das mãos de Sula Miranda. Tudo é muito rápido. Nessa imagem, dá para ver que o criminoso percebe a distração da vítima e decide atacar. Veja que ele passa entre as pessoas e quase atropela Claudete Troiano. Tudo para pegar o aparelho da cantora, que fica em choque, sem saber o que fazer. Esses grupos, eles têm o rapaz que faz o furto, como é o caso dele. Eles rapidamente passam o telefone para uma outra pessoa. Essa pessoa é encarregada de vender o telefone aos receptadores. Aquele que adquire tem a pessoa especializada no desbloqueio do aparelho e nos furtos eletrônicos através do aplicativo. É um grupo bastante organizado que age aqui na região central. O assalto aconteceu no Pacaembuzo, no oeste de São Paulo. O ladrão é reincidente. Tem passagens quando menor de idade. E havia sido preso no ano passado por furto qualificado. Em que, inclusive, está em cumprimento de pena restritiva de direito. Agora, vai responder por associação criminosa. São ações rápidas, são ações precisas e eles causam bastante prejuízo para as vítimas. Porque, além de subtrair os telefones, eles vendem para os receptadores. Muitas vezes, esses telefones são desbloqueados e são cometidos furtos nas contas bancárias. Outras ações da Gangue e da Bike já foram mostradas aqui no Brasil Urgente. Crimes que alimentam o mercado clandestino de celulares roubados. No mês passado, uma grande operação do GAECO, com apoio de várias forças de segurança do Estado, aconteceu no centro de São Paulo. Nove pontos de venda de aparelhos de origem ilícita foram alvo de busca e apreensão. Uma grande quantidade de peças foi encontrada em diversas lojas e todo o material acabou apreendido. Imagens exclusivas obtidas pelo Brasil Urgente mostram a negociação dos aparelhos na região central. Tudo acontece a céu aberto. Em uma das investigações, a polícia descobriu uma associação criminosa comandada por estrangeiros, responsável por movimentar mais de 10 milhões de reais. Os aparelhos roubados saem de São Paulo por via terrestre e entram no Paraguai, por Foz de Iguaçu, no Paraná. Do país vizinho, os celulares são levados para o continente africano, onde passam a funcionar normalmente. Não é preciso nem usar de artimanhas para trocar o e-mail. O bloqueio pelas operadoras brasileiras não funciona. Por isso, muitos celulares são exportados para lá.